Bom dia, Faxel, bom dia a todos. Bom, vamos começar falando aí desse acidente, esse Camaro Amarelo. A gente viu a imagem, o carro capotado e a conversa do motorista, né? Pois é, deixa eu localizar aqui pra vocês. Vamos ver aqui no mapa o ponto onde foi esse acidente, gente. Curva Chico Anísio, bem perto da Vila Pan-Americana, lá na Barra da Tijuca. Foi aqui, olha. Bem aqui nessa curva, é uma curva realmente fechada. Aqui é a Avenida Ayrton Senna, vocês estão vendo aqui no mapa. Esse Camaro Amarelo capotou nessa curva. Como eu disse, fica bem perto ali da Vila do Pan-Americana. Segundo os agentes da Sete Rio, que foram até o local, dá uma olhada nas imagens. O motorista aparentava estar alcoolizado. Ele falava com os agentes como se a criança estivesse dentro do carro. Vocês estão vendo aí a marca do carro que arrastou aí, ficou arrastado, se arrastou durante um bom pedaço, ficou completamente capotado. Esse é o momento em que os agentes desviram o carro pra ser retirado, ser rebocado. Uma faixa da curva do Chico Anísio ficou interditada pra fazer esse trabalho de remoção. A gente vai ver o momento em que o motorista do carro fala que tem uma criança que seria o filho dele dentro do veículo. Vamos ouvir. Escuta o meu filho falando, fica tranquilo. É meu filho que tá aí dentro, cara. Bombeiro já veio, já fez emoção. Ele tá aqui dentro, cara. Bicho, é uma criança que tá aí. Você tá me ouvindo? Bicho, libera o meu filho. Acabou, acabou, acabou. Tranquilo, vamos virar e liberar. Mas libera o meu filho. Libera o meu filho. Só isso. Fica aqui, por favor. Vamos conversar. Não, não, não. Eu quero que libera o meu filho. Mais nada. Mais nada. Só pra esclarecer, Fachel, não tinha nenhuma criança no carro, tá, gente? Segundo os bombeiros, segundo a Sete Rio também, e segundo a nossa equipe de reportagem que ficou lá o tempo todo, não tinha nenhuma criança. É complicado mesmo, o que será que tava passando na cabeça dele? Impressionante. Ainda bem que estavam ali os agentes ali pra ajudar. Complicada situação. Se beber, não dirija. Complicada situação.